Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON E agora vamos ver aqui. Eu sou o Bruno da Elite Four. Tivem a treinar treinos rigorosos. As pessoas podem ser mais fortes sem limite. É a mesma verdade para ambos os Pokémons e Puppets. Eu já cheguei a essa voz. Ok. Vamos ver. Quando a invasão de Puppets aconteceu. Então eu vi Puppets que usaram a sua força física da mesma maneira que eu fazia. Então eu sabia que esses Puppets podiam ser os que eu usava. Passados dois anos eu treinei com os meus parceiros Puppets. E sempre treinado ao extremo porque eu acreditei no nosso potencial. E foi como fiquei forte. Podes aguentar com o nosso poder. Eu não vejo medo em ti. Tu parece determinado. Perfeito para a batalha. Pronto arranco. Nós vamos fazer o nosso poder bestial. Hurra. E vai. Ah. Este não é um totó. Quê? Este não é um totó. Porquê? Este é até simpaticozinho e tal. Sim. Ok. Vamos ver. Ic. Olha. Comecei bem. Eu não estava a prever este. Mas já vou aqui com mais uma descarga. Acho. Vamos ver. Vamos ver se a Ichirin consegue aguentar. Oh. Não consegue. Ok. Vou ter que mudar. Vou ter que mudar mesmo. Vou ter que mudar. Ok. Superpower. Também não vai fazer muito. Acho eu. Ah não. Superpower. É um ataque bastador de Dream. Sim. E agora. E agora. Como ela não fez assim. Oh. White Herb. Ele tem. Ichini. Tem White Herb. Sabes o que é que faz a White Herb? Ele cai. Hum. Tipo. Dizia ali que restaurou o status. Os status. Para curar os outros frequentes. Talvez. Não. Os efeitos. Os status. De. De. Tipo. Ela deixou o ataque e defesa. Estás a ver? Sim. Ela recuperou o item. Agora. Superpower. Isso mesmo. Era isso mesmo que eu estava a alcançar. Que se fazia. Ichini. Ok. Agora. 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 Ela já não pode utilizar. Porque. Porque. É só. Uma vez. Zuzuzu. E agora. Eu vou aqui usar o Cycle Cut. Para acabar com a Ichini. Só mesmo para ver. Ok. Deixa eu ver. Eu acho que vai acabar. Porque deve ser quadra eficaz. Pronto. Super eficaz. Exato. E agora. Agora. Deixa eu ver. Qual é o próximo. Ayugi. Opa. Não é. Ayugi. É. Ataque Yugi. Ok. Então. Deixa eu ver. Se. Eu vou. Tipo. Com a Cute K. Eu vou arriscar com a Cute K. Porque. Porque o Bruno tem. Dream. E tem. Terra. Tem sonhos e terra. E esta. Tal como eu. Tal como tu. Icari. O que é que tens de sonhos. Eu tenho sonhos e terra. É tudo o que eu tenho. As pernas. Meu Deus. Então. Bruno. Deve ser. Coisa mais humana de sempre. Olha. Estás a ver. Até um ataque de surf. Consegue acabar. Eu. Não tirei o waterfall. Mas. Também. Vou ter que. Utilizá-la um dia. Ok. A seguir é. Speed Yamame. Yamame. Então. Se. Eu não vou mudar. Portanto. Speed Yamame. Portanto. Deve ser mais rápida que. Olha. Não é. Não é mais rápida que a Cute K. Portanto. Um surf. Nas fuças da Yamame. Ui. Esse ruído. O que é que foi. Carinho. É. Eu. 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 Aqui não aconteceu nada. Oh. Não aconteceu. A sério. A sério. Tipo. Estavas a fazer alguma coisa. Tipo. Não sei. Não sei. Olha. Olha. Cute K. Já está em 75. Agora é Keine. Ataque Keine. Ok. Ataque Keine. Deve ser. de Reasoning Steel. Ok. É. O trabalho. Ideal. Não. Ou não. Ou é. O Dream. Reasoning. E Green. Hum. Ok. Vamos tentar aqui com a Rita. Que a Rita não fez isso muito. Que só fez aqui no início do. 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 Deixe eu ver. Ok. Eu. Eu. Relaciono muito com ela. Porque eu. Também. Não faço nada da vida. A partir de uma certa hora. Eu. Ya. Olha. Olha. Usaste o. E conseguiste queimar. Olha. Double Edge. Não vai fazer muito. Ui. Veste a animação. Ikari. Não. Porque. Estamos a partir do Skype. E. Eu. Vejo tudo por gols. Haha. Oh. Meu Deus. Já estou. Já estou. A animação. Tipo. Tipo. Daqui. Um tempo. Olha. E foi um Flare Blitz. A Rita. Olha. Meu Deus. Agora. Red Smash. Ela. Usou. A Kane. Usou Red Smash. Ah. A. Eu. Estão a ver que. Ah. A. O ataque. Quente. Ikari. Porque. Não sofre. Com. Recoil. Tipo. E tu. Já falha. E. Já. A segunda vez que falha. Olha. A quem também falhou, bolas. Isto é falhar tanto. Caralhos, próxima representação visual da minha vida. Oh, meu Deus. Ah, vou lá. Pensava que aqui a Rita ia falhar a terceira vez. Obrigada pela confiança. Oh, pá. É sempre confiante e, cari. É sempre confiante e, oh, pá. Deixa ver, aí ali, Bruno, vais chamar a Mei Ling. Agora é a Mei Ling. A Mei Ling, só para ver, Icari. A Mei Ling é, é tipo, a personagem mais chinês da franquia de Touhou. Só para ver, veem como é que a Mei Ling está. Eu acho que, já estava imaginando. Estás a ver? A Mei Ling. E até o nome diz. Até o nome diz. E chamam-lhe Puxaina. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Oh, pá. Coitadinha. Coitadinha. A Mei Ling é brutal. Olha, só vejo da Nord... Epa, ela tem... Ui, Ball Cup! Ui, eu não gosto disto. Ela, ela usa o Ball Cup. E eu... Isto vai... Isto vai... E ela vai aguentar com mais um ataque que sai com o Cut. Só para saibas de cair. Tipo... Ah, não. Não me gusta. Vamos ver se... Se aqui a... A Mei Ling consegue fazer um Critical. Olha, ela tem leftovers. Ainda piora. E depois é que vem um Psycho Cut já. Psycho Cut. Psycho Cut. Ok. Vai um Critical, Mei Ling. Vai um Critical. Ui, o Critical. Ui, o Critical. O Critical. Mas sabes o que é que é bom no Psycho Cut? Ai, cara, aí. O quê? É que o Psycho Cut aumenta a probabilidade de Criticals. Perfect. Yeah. É por isso que eu pedi um Critical. Ok. Eu perdi, mas não tenho mais nada para dizer. Vai para o teu próximo desafiador. Vai lá, vai lá o jogo. Ok, obrigado. Então agora só sobra aqui o Completed. Portanto, vamos aqui curar. Vamos aqui curar. Isto não é como o Dark Emerald. Ou o Evil Fire Red. Que posso curar, tipo, rapidamente. Isto é, tipo, Hardcore 1. Tipo, não sei. Ok, deixa eu ver mais uma coisa. Agora curar aqui isto. E mais. My Life. Sim. Agora, o Complete Room é uma coisa muito mais complicada. Ah, Icaria, sabes quem é esta? Ah, é uma senhora. É sempre que é uma senhora. Acho que eu sei lá. É uma senhora, é uma senhora, é uma senhora. É. É a Chris. De lá, do Pokémon Crystal. Ah. Eu acho que eu vou aqui mudar. Eu não sei de que type que a Chris vai andar. E eu sei que é a Chris porque... É assim, quem é que sabe quem é a Chris? Ligam nos comentários. Só para que saibam. Tipo, é a Chris. Tipo, quem sabe que é a Chris que está aqui no Pokémon. Tipo, tipo, ela foi... Exato. Eu não faço a mínima ideia. Sim. Explicam aqui à Icaria. Ligam nos comentários para a Icaria para dizer quem é a Chris. Só para, tipo, ele tinha e ela disse que um rival que ajudou para chegar aqui e tem outros objetivos em mente. Eu, neste dia, sou o único dos Pokédex que competi. Ah, Pokédex. Pokédex M.Key4. Ah. O que é que quer dizer com M.Key4, Icaria? Ah, não tenho a certeza. Tu é que és um perito em Pokémon, Lykan. Ah. Pronto. Diga-me nos comentários o que é que é também o Pokémon Pokédex M.Key4 e agora o M.Key5. Oh, God damn it. Deve ser o modelo, sei lá. O modelo de Pokédex. Ah, deve ser o... Deve ser a geração... As gerações ou qualquer coisa assim. Oh, yeah, talvez. Não. Ok. Ela falou muito a Chris. Ok. Vamos a isto. Puppet Battle Time. Vamos a isto, Chris. Vamos... Vai... Vai ser a Chris de ser devastada por mim. É. E é aqui a Icaria a apoiar-me na Elite de fora. Ok. Ela começa com Lily White. Que ela... Que é de Illusion. É. Bem, é que comecei mais ou menos... Mais ou menos decentemente. É assim. Eu vou... Kicks a maço, Lykan. Kicks a maço. Kicks a maço. Já, vamos aqui com Poison Jab. Energy Ball. Energy Ball, deixa eu ver. O que é que faz com o Energy Ball? Olha, não é muito eficaz. Pronto. Eu uso Poison Jab. Já. Eu acho que Lily White deve ser de Native. Opa. Tira um bocadinho, vá lá. Vamos fazer aqui o... Oh, Sweet Kiss. Eu não gosto disto. Eu não gosto disto. O Sweet Kiss não. É o conf... É o Confuso. É o Confuso. É o Confuso. Tipo... E é isto. É isto. É o que eu dei. Só para ver, Shikari. Eu levar isto e mais um Paralise. É um Demónio. Só para que saibas. É um... Ninguém gosta de estar paralisado e... E... Está confuso. Desculpa. Sim, é muito... É muito chato. Se bem que em teoria seria perfeito. Sim. Estás paralisado, logo em teoria não te poderias aleijar a ti próprio. Sim. Ok, acho que... Mas... Não funciona assim. Pois é. Ok. Ok, deixa eu ver. Ela vai usar... A Cris vai usar um Hyperpulsones. Ok, um Hyperpulsones. Já estava à espera do Hyperpulsones. Se a Nocturne levar com Confusion... Ah, não. Eu acho que... Eu acho que consegue aguentar. Eu vou usar o Nocturne. Eu quero fazer a tipo... Tipo, para ver se... Eu quero tentar se consigo fazer a... Ah. Confuso de novo. Não, não. Tipo... Não, não é confuso aqui. No meu lado. No meu lado é tentar dar Poison. Ah, ok. Porque meiazma é tipo... Veneno. Sim. Então tu vais... Dá um Energy Ball. E um Critical Hit. Não, Mary Gag Attack. Effective. Se... Se a Nocturne levar com Confusion... Eu vou usar um Full Restore. Olha, é isso. Um Full Restore, já. Só para... Nocturne... 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 Tipo... Ah... Estás a... Estás a rejeitar-te, Icaria? Não estás? Não. 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 Não estás mesmo? Ah pá. Eu segundo que sei o que estou a fazer com o meu próprio corpo, Miguel. Ah... Eu estou completamente paralisado. Paralisada. Paralisada por mim, não é? Sim. Perfeito. Oh, yeah. Calm down. Estás a grampar. Sim. É melhor... Sim. Sim. Isso não se... Isso não se posso dizer. Isso é um assunto familiar. Portanto... Não se... Não se diz muito. Olha... Poison Jack. Ok. Ah, mas já já não estou confuso. Eu usei um Full Restore. Portanto... Veja se consigo dar Poison desta vez. Não consegui. Hum... Não consegui dar Poison. E outro... E outro... Hiperpussones. Oh... Portanto... Ai, ai, meu Deus. Ok. Ok. Deixa ver aqui. A Cris vai ser a mais complicada de dar pelada. Ainda só estou no primeiro Puppet. E... E... Como podes ter visto a gravação... Ui... Deve ter saltado... Muito... Muito depressa. Saindo Albino. Ok. Deve ser The Heart. Ok. Mais um Poison Jab. Vamos ver se consegue dar Poison desta vez. Nocturne. E deixa ver... Olha, foi Critical Hit! Olha, pronto. Ainda melhor. Melhor ainda. Melhor ainda. Já não tenho que lidar com essa. Já não tenho que lidar com... Com a Limbo. Ok. Speed Komachi. É de... Água e de... Não sei. Não sei. Então eu vou chamar aqui a Kyoto Kappa. A Kyoto Kappa está a fazer muito trabalho. Nestes dois episódios. Isto é culpa de mim. Não é? Não, não. Eu acho que... Deve ser a combinação de Typing. Porque Água e Elétrico... E como... É muito forte aqui neste tipo. Portanto... Ok. Eu quero... Eu vou tentar fazer um... Olha... Waterfall. Ela usa... Tomachi usa Waterfall em mim. Não faz muito eficaz. Qual é a ideia dela? Olha! Foi o Flinch! Foi o Flinch! E agora eu tento com o Night Slash. Sabe? Mas também não fez nada. Ok. Descarga. Descarga. Vamos ver se... Ah, sabes uma coisa, Hikari? Ok. A Komachi é uma daquelas que tem... Um peito maior. Sim, não um... Não um... Sim... Não um pixel tivo. Sim. É verdade. Ok. Também há uma... Que... Que... Eu sinto um? Ataque Marissa Esta é perfeita para o Rokaken Vamos mudar o Rokaken O Marissa deve ser de Wind e de Reason O Rokaken é de fantasma, consegue dar a cabo de Reason Flamidroa Flamidroa Tipo nossas chamas Ok, certo E... Tchau Ok 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 Deixa eu ver qual é o próximo Aya Technical Aya Tem que mudar Epá Vamos aqui tentar arriscar pela Xiaomi Vamos tentar aqui arriscar a Xiaomi Porque a Aya pode ser perigoso Aya pode ser perigoso Sabes porquê Kami? Não Explica Porque Tem Speed Boost Aaaaaaah Tipo é muito É... É... E tem... E deve ter um ataque de 2 turnos Só para usar um Power Herb Mas nós estamos mais rápido e lutamos a Aya Com o Ice Beam Passa Ya Agora deixa eu ver qual é o próximo Medicine Ok Já não vale Não adianta Eu vou pôr aqui este Xiaomi Deve ser a última Puppet Portanto Da Cris E deixa eu ver Acho que a Medicine deve ser bué... Bué bulky Só para que saibas O caminho Acho Olha não matou 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 ainda melhor Ok qual é o próximo Qual é o próximo Eu estou assistindo-se para baixo Não Não Olha derrotamos a Cris Boa Ya Agora E agora deixe O próximo É o campeão Portanto Continua para o desafio O resto de cima Parece que estás todos Muito bem Agora podes Frontar o campeão Agora Tenho cuidado O campeão é muito É um bocado Agressivo Porque ela Mudou muito Há uns anos E depende do meu certeza Que vai lutar Desenfiar contra ti Boa sorte Renko Eu muito menos Ok E já estamos aqui Vamos parar aqui Neste sitio Para O próximo episódio vai ser Contra um rival Eu não sei qual é o rival Nem a Ikari nem sabe Porque Exato Já A Ikari muito menos Já E ganhei outro Outro Liken Outro Liken Porque Sim para a Ikari Ficar contente Exato E para a Ikari Ficar contente também Sim Subscrevem o canal do Liken E também E também Da Ikari que eu vou pôr O link da descrição No canal dela Porque O nome do canal dela É diferente Exato Muito 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 diferente Espero que tenham gostado E veremos no próximo vídeo Tchau pessoal Tchau Tchau